O que você espera do seu colaborador? Disposição, motivação diária, disponibilidade, que ele entregue sempre o seu melhor, comprometimento? E o que você oferece a ele para que isso aconteça? Cuidar da experiência do seu colaborador é sua responsabilidade também. O desenvolvimento dele é o crescimento do seu negócio. Sempre pensei assim, em pessoas, e sempre quis criar métodos, jornadas e processos pensando nelas. Foi assim que surgiu o método do encantamento. E ele se aprimorou dentro da nossa casa, a Encanto, onde diariamente eu aprendi e ensinei os encantadores a viverem isso com maestria. Tudo pensando na experiência. Como anunciar uma promoção a um colaborador? Por que não deixar que a sua família comunique a ele isso? E foi isso que fizemos em um dos nossos últimos encantamentos. Vinícius é nosso técnico que sempre teve um bom desempenho, força de vontade em aprender e carisma. Após passar por uma jornada de crescimento, precisávamos comunicar a ele que ele havia atingido o objetivo e que seria promovido. Mas nós temos o nosso jeitinho especial e encantador de fazer essas coisas. Então pensamos no Vinícius como pessoa e no que tocaria sua alma e faria todo sentido nesse momento. A resposta foi rápida, sua esposa e filhinha, das quais ele sempre comentava e mostrava foto. Então, em uma confraternização com os encantadores, convocamos ambas para surpreendê-lo e parabenizá-lo com mais um degrau alcançado. Foi um momento emocionante, não só para eles, mas para quem presenciou a cena. Esse é o tipo de evento que deve ser celebrado na vida do profissional. E por que não incluir a família que o ajudou e apoiou a chegar lá? Quando você pensa no colaborador como um indivíduo único e não apenas como uma folha de pagamento, você está preparado para criar memórias encantadoras e surpreendentes na vida dos seus colaboradores. Encantar não é dom. Encantar não é para quem tem dinheiro. Encantar é para quem pensa no humano para o humano e quer fazer a diferença na vida das pessoas. Bora encantar. Encantar não é para quem pensa no humano e quer fazer a diferença na vida das pessoas. Encantar não é para quem pensa no humano e quer fazer a diferença na vida das pessoas. Encantar não é para quem pensa no os nossos. A CIDADE NO BRASIL